Ai, meu Deus! Some vocês daqui! E aí, seus zoados? Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Heart. Rapaziada, mano, é o seguinte, hoje eu vou fazer a primeiríssima trollagem dessa casa, tá ligado? Mano, vocês já viram nos vídeos dos meninos que a gente tá num mega apartamento de frente pro mar, mano, isso mesmo. Velho, eu não vou mostrar muita casa porque eu tenho certeza que vocês já viram em todos os canais, tá ligado? Do Renato, do Gui, do Miguel, do Boquinha, mano, de todo mundo, tá ligado? Então, o apartamento é esse, só que a minha trollagem tá aqui, mano. O Thiago, ele trouxe a bike dele lá de Londrina mano, pra Balneário Camboriú e hoje de manhã, mano, ele gravou um vidião andando aqui, ó, lá na ciclovia, tá ligado? Ele andou tudo isso aqui de bike porque, mano, o Thiago é fissurado por essa bike. Velho, a bike dele é muito bonita e o que eu vou fazer hoje? Mano, eu vou jogar essa bicicleta na piscina daqui de cima do apartamento, mano. Na moral, hoje de manhã o Thiago foi na piscina, depois que ele andou de bike ele deu um pulo na piscina. A mulher brigou com ele por ele ter pulado na piscina, que não pode, porque só pode tipo pessoas do condomínio aqui, tá ligado? Ou seja, essa trollagem é muito hard, mano. É muito... Mano, é hard pra porra, tá ligado? Porque, mano, não pode nem pensar na piscina. Imagina uma bike. E outra, depois que eu jogar a bicicleta ele vai ter que pegar. E como que ele faz isso se ele não é morador daqui? Mano, eu tô vendo que esse vídeo vai dar um papafá, mano, aqui no apartamento. O que que você fez? Uma bolinha que eu lá em cima. Nossa, você é muito burro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Se eu falar pra vocês, eu vou jogar a bike do Thiago daqui de cima, lá na piscina, mano. Não, na piscina, mano. Você tá louco. Não, velho, é uma BMX, cara. Pode, mano. Se ela pegar água, ela... Mas não chega lá, não, Léo. Chega, velho. Muito longe. Chega, mano. Eu acho que chega, mano. E aí? Eu não vou jogar, não. O que vai ser? Você vai jogar, mano. Deixa eu ver. Mano, eu acho que vai bater. Mano, muito longe, velho. Mano, eu também acho que é muito longe. Hã? A lateral da piscina, né? Não, mano. Eu acho que você não tem que jogar igual você jogou. Gente, segura aqui. Ó, mano, eu acho que tem que... Ih, filha, eu acho que tem que jogar com toda força. Você já viu o pedal? Viu o pedal? Mas isso não tem sim ver, mano. Ai, dá merda. Ai, dá merda. Mano, é mesmo. Se a mulher vê, mano. Eu acho que é melhor de dois, né? Tenta se abrir. Nossa, eu acho que é pior, sim. Tá em um... Nossa, já quase quebra o vidro aí, já. Ah, sim, né? Não, não, não. Não, não, não. Se você não dá pra eu acho que eu tô falando... Viado, é um só, mano. Não, acho que é melhor. Tem que ser um só. Ó o Thiago, velho. O Thiago, Thiago, Thiago. Vai, viado. Vai, vai. Vai, o Thiago, filha. O Thiago, mano. Fecha ele, deixa ele. Fecha ele, eu, 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 eu. Fecha, fecha. Vai, 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 vai. Vai. Meu Deus, meu Deus. Não, não, tem que bater. Ai. Meu Deus. Uou, Thiago! Uou, Thiago! Uou, Thiago! Uou, Thiago! Nossa, cara. Vai, 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 vai. Consegui. Caralho, mano. Consegui, mano. Vem pra cá, velho. Mano, consegui. Caramba. Tiago, cadê o Thiago? Vem pra cá, vem pra cá todo mundo, rapaziada. O carinha aí. O carinha aí. Vem pra cá. O cara tá ali, o cara tá ali. Vai, 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 vai. Um síndico, mano. Vai, vai, vai. Thiago do céu. Mano, não deixa eu sair sem massa. Mano, eu acho que... Mano, eu fiz. Onde você tá? O que foi? Falou. O que foi? Não, foi só uma brincadeira. Ah, mano. Já, levou muito. Sério, levou muito? Só uma brincadeira. O menino jogou aqui na... Vai, 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 Thiago. Vai, 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 vai. Não, mano, você é muito trouxa, Thiago. Eu não vou descer, não. Tô sem massa. Você é muito trouxa, mano. Eu fiquei até novinho, velho. Nossa senhora. Mano. Nossa senhora. Mano, eu pensei que não ia chegar, mano. Te juro. Você jogou com a força do Hulk, mano. Você nem disse... Mano, eu joguei, velho. Mano, vem assim, ó. Bateu no vento, voltou e caiu. Mano, eu pensei que eu ia bater errado, velho. Na moral, ô Gui. Marito. Faz o seguinte. Nossa, vai tudo chegar ali. Segura a minha câmera aqui, eu vou pegar a GoPro, eu vou descer lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá essa máscara aqui. Corre. Thiago, eu já tá indo, mano. Corre, Léo, corre. Mano, eu fiz mole, eu tô muito tremendo, velho. James tá lá. Vai chegar, um, você chegou. Mano, eu devia ter dado muita merda lá embaixo, Thiago não chegou até agora, mano. Ponte queira. Certo, certo. Vai, tá indo, velho. Mano, eu tô tremendo, velho. Não, mas foi a trollagem. Mano, foi a trollagem, velho. Mas eu fiquei com medo dessa trollagem. Por quê? Ô, louco, mano. Você podia ter dado muito errado. Se bate no vidro na quina da vicina. Podia dar muito errado também. Deu um minuto. O meu minuto parou. Mentira. O que eu fiz, mano? Foi a melhor, mano. Foi a melhor trollagem do ano. Amor, amor. Amor, amor. 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 Misericórdia, mano. Vai, Thiago. Oh, meu Deus. Ah, não. Agora foi engraçado. Agora tá engraçado. Agora. Deu te ajudar o seu, Thiago? Vai, daí. O Thiago agora ficou engraçado, mano. Moral. Eu pensei que ia dar merda. Bora. E agora? Pra subir? Deixar lá embaixo. E agora? Você quis trazer a bike pra praia? Você pegou meu pneu rosa. Nego, a M107 é tudo rola mentadinho, tá ligado? E se eu fosse... Deixa aqui dentro, Thiago. Vamos subir com ela no elevador de serviço? Hã? Subir com o elevador de serviço? Eu seco lá. Não, só tem o elevador de serviço. Sai daí, Thiago. Daqui a pouco o cara vai aparecer aí, ô. Somem vocês daqui. E aqui que vocês crímen, coi. É o tempo do meu serviço? Esse é o de serviço ou o outro? Qual foi o de serviço? Não. Vamos lá. Thiago, mano. Que trollagem é que eu fiz, mano. Fala. De verdade. De verdade. Serviço. Tá bloqueado, Thiago. Tá bloqueado, Thiago. Meu Deus, o que possível? No elevador. No elevador, mano. Eu não sabia que era. Não sabia, mano. Não sabia, mano. Não sabia. Tá bloqueado. É. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. De parte? Como parece que é o 18, é tão alto o bagulho. Bate. Que isso é difícil, Thiago. Nossa, é nervoso, né? Rapaziada, foi da hora, mano. Mano, eu fiz tanta força para jogar sua bike, Thiago. Nossa, viado, Thiago. Eu fiz tanta força para jogar bike, Thiago. Você cai no piso. Não, eu pensei em todo. vai aqui mesmo mano deu muito certo rapaziada tem que passar o paninho no elevador James passa lá o pano no elevador por favor mano pelo amor de deus vai levar uma multa tomara que não leve mano na moral ele foi passar o pano no elevador eu saí de lá Eu acho que eu pensei que, mano, ia... Mano, eu fiz tanta força, eu fiz tanta força pra jogar a bike do Thiago Que eu, mano, na hora que eu soltei a bike, eu tava tremendo, mano Te juro, mano Uma mulher lá embaixo, eu fui me esconder Eu vi a voz da mulher e do Thiago vindo Mano, eu vi a voz dela, tá ligado? Aí eu, vem Gui, vem Gui, vamos por aqui E na hora que a gente virou, mano, a mulher não tava desse lado Tipo, tinha dois caminhos Eu ouvi a voz dela, eu pensei que tava do lado esquerdo E ela tava do lado direito, eu falei, vem Gui, vem Deu de cara com ela, minha Te juro, foi Gui? Me doidou O louco, mano, tava bravo, ela falou assim Que o síndico tá aqui, tá aqui em cima Por isso que eu falei, sai daí, mano Que o cara tá... Tá maluco? Thi, foi trollagem, sabe que trollagem é trollagem, né, Thi? Ah, menino, é minha bicicleta, mano Mas deixa aqui fora secando, depois eu faço da W40 Você tá com o meu pneu aqui, ó, lozinha Nossa, eu não toco essa bicicleta Thiago, mano, sabe por que eu fiz com você e não fiz com mais ninguém? Não tinha o que fazer contra a pessoa Porque só eu que trouxe o bicicleta Não, porque você gosta de bike, mano Você trouxe a bike lá de Londrina Eu falei que no começo do vídeo que você andou de manhã aqui E depois que você chegou, você pulou na piscina E depois você vai na praia Eu falei, agora que ele deixou a bike aqui Essa é a hora Mano, eu joguei... Olha aqui, Thi, olha o tamanho da força que eu usei, mano Na moral Eu vim entortar a minha bicicleta em pira Debrar aquilo ali e manda a gente arrumar uma confusão Velho É, você sabe por que que tá fechado? Por que que eu tinha que ter uma ETP? Ah E de manhã eu que fui nadar A gente, tipo, falou Ai, não pode nadar Tipo, tirou a gente, tá ligado? Então, na hora que você... Aí eles trancou tudo Eu falei, meu Deus doido, só que eu vi você Eu achei que você não ia jogar Eu falei, a trollagem, eu falei, ah, vou ficar aqui Aí ele vai falar, ah, não vai jogar Ah, velho, você jogou Eu queria ter visto a reação, mano Eu juro Mano, eu não sei explicar Ô, 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 editor Coloca, ô, ô, Jaime Coloca o replay aqui, demorou? Mano, olha o replay, mano Da hora que eu jogo a bike do Thiago, mano Eu vou jogar e eu desisto Eu vou jogar Eu quase desisti da trollagem, Thiago Eu fiz muita força, mano Podia ter desistido Mano, eu joguei, mano Joguei com toda a minha força E não podia pegar em lugar nenhum, mano Ia quebrar Ia Vai Meu Deus doido Meu Deus doido Ai Meu Deus doido Joga aí, joga aí, senão vai estragar. Ó, tem um monte de água aqui dentro, Titi. É, mas ele tem uma camada. Fete, boa sorte aí. Não, já terminei, tá bom. Foi da hora, né? Foi da hora, né? Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Foi muito top, tipo, foi o começo, tipo, de um, de um... Mano, isso aqui, ó, é morar com os amigos, tá ligado? Se você quer morar com seus amigos, mano, tem um sonho igual, tipo, de ser zoeira, de acordar fazendo brincadeira, trollagem, fazendo coisa que... Mano, fazendo coisa que não pode, mano. Porque, mano, o síndico tá aqui. Não, mas você também tem consciência? Ô, Tia, é a segunda coisa que eu jogo no sol na piscina, né? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Porque é o quadriciclo. Puta merda, o quadriciclo foi pra fudeio, cara. Depois, sem querer, é que eu... Aí, você fez... Mas lá, tipo, se quebra, tipo, é mais de mil real. Aqui, se estraga, é também mais de mil real. Ô, mano, você não caga. Se o Renato falou que veio multa, eu não sei se ele tá brincando. É, Renato, tá brincando. Mano, mas se bate ali, estraga. Se bate aqui, estraga. Leva multa, é cara essas brincadeiras. Você para, a gente fica falando que os outros fazerem trollagem desse jeito. Tem que fazer, mano. Tem que fazer, tem que revolucionar. Tem que fazer, se for amigo, amigo, mano. É, tem que fazer com amigo, vai fazer com um cara que não é nada a ver aí, o cara pega o seu. É, tem que ser youtuber e youtuber. É, faz com seus pais. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, coloca a pimenta no shampoo do seu pai, tá ligado? Então é isso, valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.